Porque é isso, ele se beneficiou muito de mortes, a morte do Big, a morte da Lia Ele sempre fez da mesma forma, tipo, do desaparecimento do D&D da indústria Ele chuta os amigos quando eles estão na merda e ele sempre se associou muito próximo das pessoas Ele sabe que roubou outra pessoa que ele chutou também? Quando começou a falar muita boblinha? O Cunny, era o melhor amigo dele Hum, agora Cunny? Quem que é Cunny? Nunca... Xiii... Aí, ó... É? É? Pra tu ver, o bagulho é doido, hein? Puxa o fundamento, Nath Puxa, puxa o fundamento pra eles É, velho Dossier Jay-Z Expondo os podres do Império Carter Vamos ver que podres são esses E se você tá assistindo no meu canal no YouTube Primeiramente, deixa o like aí, não esquece de se inscrever E vem pra live Porque aqui na live a gente assiste os clipes, a gente ouve as músicas A gente faz todo um contexto aí dos artistas que a gente tá vendo os vídeos Que eu não posso postar aí no YouTube Infelizmente, então ele vai todo cortado Vambora Fala com a gente, Gal, eu sou a Nat E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês os podres Basicamente, gente, a gente tá nessa série aí de vídeos Onde, se um dá certo, a gente percebe que vocês também querem ver Coisas do mesmo assunto Queremos A gente falou bastante sobre podres de talk show hosts dos Estados Unidos E a gente cobriu, há quase um mês atrás, o caso Diddy E assim, é um caso bastante macabro que tem tomado toda a mídia norte-americana E muitas pessoas já estão nos avisando que o próximo a cair vai ser o Jay-Z O Jay-Z trabalhou muitos anos, muito perto do Diddy E de todas as pessoas proeminentes aí, principalmente do R&B, do Hip Hop Já que ele é um dos maiores nomes do gênero da história E infelizmente, apesar da gente gostar muito do legado do Jay-Z E acompanhar a família dele E obviamente sermos todos alucinados com a sua esposa, Beyoncé A gente tem que ser sincero e dizer que a galera nos Estados Unidos Costuma se referir ao Jay-Z como a parte mais tranquila da trindade do mal A trindade do mal é composta pelo R. Kelly Pelo Diddy E pelo Jay-Z Só ouvi nome grande Só ouvi grandes Grandes, gigantescos Doideira Preciso contextualizar quem é Jay-Z? Acho que pra maioria aqui não precisa, né? Mas eu vou botar aqui algumas das grandes dele Eu acho que no geral, ele tem muito fit, né? E são muito fortes Eu tô sendo injusto falando disso Ué, essa aqui Uma das maiores que tem O verdadeiro menino dos Estados Unidos Quem discordar disso é maluco Puta que maluco Não, é importante lembrar Importante lembrar Não é só um detalhe Que ele está nessa canção Que às vezes nos passa batido, né? Importante lembrar Bom Tem muitas, mano Tem muitas, né? Mas tá aí, né? Acho que tá meio que Pô, mané Aí a gente esquece Que ele tava lá, né? Também, né, mano? Nessa So crazy right now Moleque Olha a carta baby da Beyoncé, moleque Caralho Raríssima no mercado, filho Puta que maluco Essa carta aí pra tu achar, irmão Por que isso, irmão? Por que isso? Essa é uma das grandes do clube Cara, eu vou te falar O cara mandou ali O cara casou com uma das mulheres Mais lindas do planeta Terra E traiu, né, mano? Isso é inacreditável Olha Tá aí Então contextualizamos, né? Se ele traiu assim Imagine o tanto de chifre Que a Beyoncé possui Das festas que o Diri fez E o Jaze estava lá Doideira Então Dizem que ela perdoou Porque ele foi o primeiro dela Então, irmão Tipo assim Já dizia minha mãe, né, velho? Quem se mistura com porco Farelo come, velho Tá Vamos voltar pro vídeo lá? Vamos ver Por que que o Jay-Z vai cair? Será que vai cair? Será que ele é inocente? Vamos ver A Kelly já caiu O Diri tá caindo agora Quem seria o próximo? O Jay-Z Então a gente vai contar pra vocês Por que que a galera não vai cair Por que que a galera Não vai cair atrás com ele O que que ele fez de errado E a gente vai contar tudo pra vocês Da melhor maneira possível Dessa maneira que você sabe Que a gente é capaz de fazer Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo Chega em mais pessoas Nos ajude a bater 200k Falta muito pouco Que são de dias, gente Sim, gente Vai seguir a gente também Nas redes sociais Traz com ele O que que ele fez de errado E a gente vai contar tudo pra vocês Da melhor maneira possível Dessa maneira que você sabe Que a gente é capaz de fazer Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo Chega em mais pessoas Nos ajude a bater 200k Falta muito pouco Que são de dias, gente Sim, gente Vai seguir a gente também Nas redes sociais A gente tem Twitter Nós temos Instagram A gente tá sempre atualizando Vocês das fofocas do pop por lá Então não deixem de nos seguir O Sean Corey Carter Mais conhecido como Jay-Z Nasceu em dezembro de 69 No Brooklyn Em Nova York Logo na infância Ele já teve que passar Por diversos problemas Porque ele veio de uma família Muito pobre Ele já chegou a dizer Que eles não passavam fome Não era extremo Mas que eles tinham que ralar muito Pra poder conseguir sobreviver E eles ainda estavam num bairro, gente Onde a criminalidade era muito alta Tanto que chegou uma época Um momento muito difícil pro Jay-Z Quando ele era jovem Quando ele tinha apenas 12 anos Que ele atirou no próprio irmão Porque o irmão tava roubando Coisas da casa deles Joias da casa deles Pra poder vender Para comprar drogas Caralho Então é uma situação muito complicada A família dele acabou Que tava envolvida nessa situação Ele acabou se envolvendo nessa situação Ou seja, a infância e a adolescência dele Não foi nem um pouco fácil Ele já foi criado numa família Que teve que dar muito duro Pra conseguir ele sobreviver Infelizmente como muitos afro-americanos Nos Estados Unidos E ele não seria uma exceção Mas ele sempre encontrou Conforto na música Desde muito novo Ele trabalhava nas suas rimas Cresceu ali no Brooklyn Cresceu em Nova York E a cena do hip-hop norte-americano Tava crescendo muito ali Nas costas da Oeste E na Leste De onde ele veio Então ele foi influenciado muito cedo Pelo hip-hop Pelo R&B E logo nos anos 80 e 90 Ele já começou a trabalhar Com pessoas muito proeminentes Do hip-hop Incluindo o Big Que foi descoberto pelo Diddy Treinado pelo Diddy E foi um dos maiores nomes do gênero Até 97 Quando ele foi brutalmente assassinado Sem respostas até hoje Com apenas 24 anos E depois da morte do Big E do Pac Ficou a pergunta no ar Quem seria o próximo Grande nome do hip-hop Quem seria o maior Rapper Que despontaria depois Já que o Big e o Pac Eram notoriamente Os maiores nomes do gênero Até então E no meio dessa dúvida Dois nomes surgiram O Nas Pra representar a Costa Oeste E o Jay-Z Pra representar a Costa Leste E spoiler do futuro A gente já tá aí Muitos anos depois Qual que é o nome mais conhecido Pra todo mundo hoje em dia O Jay-Z Então a gente sabe que ele Que correu e pegou Essa coroa pra ele Mas antes que vocês Pensem que o Jay-Z Teve uma coisa Carcaju Valeu pelo Prime Humano Não foi o caso Tá gente Ele demorou anos Pra ser assinado Ninguém acreditava nele O povo achava Que ele fazia rap rápido demais Que as rimas não eram tão fortes Que ele não tinha Um apelo visual Que o gênero precisava Ele não parecia Ninguém que cita demais Ele também não tinha Um apelo sensual Que as pessoas não achavam Ele tão visualmente atraente Era uma coisa bem difícil Então a gente pensa assim Meu Deus Quem que assinou ele? O seu melhor amigo Sim gente O Jay-Z E o seu melhor amigo Que a gente vai contar pra vocês Uma história bastante triste Que envolveram duas pessoas Que a princípio se gostavam muito Se ajudaram muito E que infelizmente Essa história não teve O final mais feliz de todos Foi a primeira pessoa Que acreditou no Jay-Z E como ninguém estava assinando o Jay-Z O seu melhor amigo Damn Dash Que já estava trabalhando também Na indústria da música Em algumas gravadoras Como produtor Chegou a falar o seguinte Vamos forjar nosso próprio selo Cara Eu acredito em você Você também é um produtor Vamos criar juntos aí Uma gravadora Pra gente expor sua arte E pra gente assinar Outras pessoas também Agora a gente tem todo o aparato O arsenal A gente já faz música Desde os anos 80 Vamos com as forças E junto eles desenvolveram O selo Rockefeller Que foi a primeira gravadora Gerenciada pelo Jay-Z Mas a gente tem que sempre se lembrar Que não foi uma empreitada do Jay-Z O Jay-Z não tinha nome Na indústria Nem muito dinheiro Era uma empreitada dele Com o James É o melhor amigo Que fizeram isso Apenas pra assinar o Jay-Z E propagar a carreira dele Pro futuro E foi sobre esse selo Que ele lançou O seu primeiro álbum Menchinho O clássico Reasonable Doubt Que catapultou ele Aí pro estrelado E como a Nath disse O Jay-Z fundou A Rockefeller Records Com o seu melhor amigo Dan Dash Afinal Quem que é o Dan Dash? Ele é um empresário Produtor musical Ator e diretor de cinema Americano E a amizade dos dois Desponta Desde os primeiros dias Da carreira do Jay-Z No cenário do hip hop No final dos anos 80 E o selo foi ficando Muito bem sucedido Eles assinaram várias pessoas Mas talvez o nome mais proeminente Que eles descobriram E lançaram Seja o do Kanye West E é muito importante A gente sempre lembrar Que a relação do Dash Com o Jay-Z Não era apenas profissional Os dois eram amigos De verdade Amigos de vida Eles se referiam Como melhores Praticamente irmãos Aquele? Jay's my best friend I'm not ashamed A influência do Dame Na carreira do Jay-Z Foi muito mais além Do que um amigo Que acreditava nele Do que um companheiro De trabalho Que fundou um selo Com o Jay-Z Não Ele era um diretor criativo No início da carreira do Jay-Z Ele era um dos produtores Da carreira do Jay-Z Ele realmente ajudou Influenciou E moldou Todo o início Da carreira do Jay-Z Por acreditar muito Que ele seria um dos maiores Nomes do hip hop E infelizmente Saber que o mundo Era injusto E não estavam enxergando A pérola que o Jay-Z Iria ser um dia Na indústria Só que o trágico Dessa história toda É que o Dame Sempre se refere Ao momento que ele viveu Ao lado do Jay-Z Ajudando na carreira Como amizade Ele sabia que Obviamente eles poderiam Conquistar o mundo juntos Fazerem muito dinheiro Mas que pra ele Era realmente Tipo uma coisa de coração Que ele queria Fazer os seus amigos As pessoas que estavam Ali assinadas no Rockefeller Realmente viverem Os seus melhores momentos E viverem todo o seu potencial Na música Já pro Jay-Z Era apenas negócios Ele era uma pessoa Extremamente free calculista E ele fazia de tudo Pensando no dinheiro Ele fazia de tudo Pensando no que viria a ser Pra ele no futuro Pensando nos louros Que ele podia colher Então já havia ali Um desencontro nas visões Um julgo desigual Porque de um lado A gente tem uma pessoa Que tá apoiando o Jay-Z Pela amizade E do outro A gente tem um artista Que apesar de apreciar O que tá sendo feito Só tá ali pela grana Mas essa história Toma um rumo Ainda mais trágico Quando a gente coloca Outra personagem aqui A Lia A Lia Dana Hopton Teve uma carreira curta Mas imensamente impactante Na música E na cultura popular Ela nasceu em 16 De janeiro de 79 Em Nova York E começou sua carreira Ainda criança Aparecendo em programas De televisão Só que logo Ela descobriria Que o seu lugar mesmo Era na música E ela lançaria Com apenas 15 anos de idade O álbum Aging Nothing But A Number Que já estourou logo de cara Ou seja Ela era vendida Como a nova promessa Do R&B Mesmo sendo novinha Ela era madurinha Era como Eles vendiam a Lia E no final dos anos 90 Inicindo Vou ver aqueles caras Depois desse vídeo Ela era a pessoa Ela era a pessoa que mais Estava despontando Como a nova It girl Do R&B Do hip hop Pense nela gente Como Sei lá Crazy in Love Da Beyoncé em 2003 Umbrella da Rihanna em 2007 Ela era Essa garota E desde que ela foi Descoberta ali Quando muito jovem Na indústria Começou a trabalhar Nos seus projetos solos Como cantora Ela já travou Um relacionamento Desde muito menina Desde os 12 anos Com outro cantor De R&B Muito proeminente Na época também O R. Kelly Até então gente A gente tá vendo aí Como é que funciona O mundo do R&B Do hip hop Nesses últimos vídeos Pra você que não é muito chegado Tem muito essa coisa Na música De mentorando e mentor É muito isso Tipo Vem cá pro meu flavor camp Vem cá pra eu te treinar Mora aqui comigo Pra gente construir Esse álbum junto Produzir essa música E aparentemente Ao que tudo indicava Era isso que o R. Kelly Queria fazer com a Lia Ele tinha visto O potencial dela Numa pré-adolescente Uma menina ótima Linda, bonita Engraçada E carismática Canta bem Tem todos os fatores Pra uma it girl Nascer Só que a gente não sabia Que era isso Que ele tava querendo com ela Ele queria algo mais Quando ela tinha 15 anos Eles se casaram em segredo Só que você já fez As continhas de quantos anos Que ela tinha E quantos anos o R. Kelly tinha? O R. Kelly tinha 27 anos Ela tinha 15 E ele tinha quase 30 E a gente sabe Que esse relacionamento Não foi nem um pouco bom Primeiramente pelo fato da idade E segundo também Porque o R. Kelly É extremamente abusivo Ele é um criminoso Convicto hoje Ele é um criminoso Condenado Cara, inclusive Eu não vi nada sobre ele ainda Não vi o documentário Elas tem vídeos? Vai chegar nesse assunto Mais pra frente Não sei se elas tem vídeos Se tiver a gente pode ver Outro dia Hoje não Eu sei assim No boca a boca As merdas que ele fez e tal Enfim Mas eu não vi a fundo legal A gente tem que ver aqui depois Vocês estão comigo nessa? Mas o relacionamento dela Com o R. Kelly Trouxe muitos traumas Diversos traumas Porque ela sofreu Muito Nas mãos dele Ela ficou 3 anos Casada com ele Se divorciou Assim que ela tava chegando Na fase adulta E fazendo aquela transição Bem Miley Cyrus Can't be tamed Wrecking Ball Toda jovem estrela Passa por isso De às vezes Produzir um álbum Ali na sua adolescência Pra realmente Anunciar a sua fase adulta Pras massas Trazer um conceito Mais maduro E assim que ela trouxe Esse conceito mais maduro Ela também tava Se desvencilhando O R. Kelly A gente sabe Hoje em dia Em 2024 Que ele é Um criminoso convicto Um pedo E uma pessoa tenebrosa Mas antes gente Ele era apenas a pessoa Que narrou muitos Meus momentos da adolescência Ele era extremamente Reclamado Todo mundo amava O R. Kelly Ele era um rapper Muito bem sucedido E nesse momento Ali Cruzaria o caminho Desses dois amigos Que são personagens Principais dessa história Que a gente tá contando Pra vocês O Dash E o Jay-Z Calma O Jay-Z Quanto o Dash Calma Sentimentos Pela Calma Calma Hold Olha o que eu tô falando Hold Calma Vamos devagar Que essa história Tem muita informação Felipe Calma aí Reinaldo Calma aí O Jay-Z Quanto o Dash Começaram a ter ali Sentimentos Pela Lia Um crush Por ela Só que A Lia Foi se aproximando Mais do Dame Dash E eles foram Se apaixonando De uma forma Muito natural Orgânica E lindria Eles travaram Um relacionamento Muito lindo Que infelizmente Foi interrompido Quando ela faleceu Em 2001 E aquela coisa Tipo Eles não chegaram A princípio nela Só por causa Que ela era bonita E eles queriam Ficar com ela Eles realmente eram Produtores Eles tinham selo Rockefeller E como ela tava Fazendo essa transição Aí pra um som Mais maduro Eles também falaram Cara Vem pra cá Deixa a gente Ajudar você A produzir seus Novos álbuns Só que assim Como ela sabia Que ela tava Guardando um segredo De uma pessoa Que também já havia Colaborado Porque a gente tem Que lembrar Que nos anos 90 Gente Todas essas pessoas Colaboravam Até a rivalidade Imensa Que chegou A causar a morte Do Pac E do Big Veio antes De uma amizade Os dois eram Muito próximos Então Obviamente O Dame E o Jay-Z Já tinham colaborado Com R. Kelly E não sabiam O monstro Que ele era Só que Pense você Ali Produzindo seu Segundo álbum Tentando fazer Esse jumping Pra um som E um look Mais maduro Na indústria Você iria mesmo Queria começar Essa nova fase Da sua carreira Contando que você Tava casada Com um cara Que era muito abusivo E ele acontece De ser um dos maiores Cantores do R&B Nos Estados Unidos E no mundo Óbvio que não Ela tomou uma decisão De PR pra ela mesmo De permanecer Em silêncio De não ficar expondo Ela aludia Ela falava Alguma coisa De que o relacionamento Tinha acabado E que agora Ela tava pronta Pra virar a página As pessoas davam a entender Que tinha acontecido Alguma coisa Mas sem colocar A boca no trombone A gente tem que lembrar Que não tinha internet Não era o mundo Que é hoje O feminismo Não tinha o papo Que é hoje A galera não se ligava Nesses assuntos De tipo Quão inapropriado É um homem de 25 anos Se relacionar com a menina De 12 Então era um outro mundo E ela escolheu O certo pra ela acontecer Só que aí O Dame deixa agora Se relacionando Romanticamente Pessoalmente E privadamente Com ela Teve acesso A informações De que um colega Dele na indústria Era na verdade Um monstro A Lia confidenciava Ao Dash Todas as coisas Que tinham acontecido Fofoquinha Fofoquinha Ela sempre avisava Que ela não queria Falar sobre isso Que ela não queria Expor isso pra mídia Porque ela queria Se curar mesmo Caralho Até doer Então o Dash Caralho Do trágico Do trágico falecimento Da Lia Em 2001 Por causa De um acidente De avião Um voo Que estava trazendo De volta Das Bahamas Depois de ela Ter gravado Seu último clipe Que infelizmente Caiu Deixou todo mundo Em choque Porque a gente Viu a perda De uma estrela Que infelizmente Nunca conseguiu Ver a sua ascensão Porra Não gosto Gente Vocês tem que Não gosto De falar De desagem de avião Mano Porra Vou voar pra caralho Na próxima semana Porra É foda Entender que a Lia No inicio dos anos 2000 Era uma das pouquíssimas caras Ali do R&B Do hip hop Que já tinha conseguido Fazer a transição Ela tinha protagonizado Um filme gigantesco Com Jet Li Ela estava no topo Das paradas do mundo inteiro Ela fazia vários programas De TV Ela fazia vários comerciais Ela era a each girl Perfeita É raríssimo A gente sempre fala Que as pessoas São encaixotadas Dos cantores E nunca conseguem Fazer a transição Pra autuar E ser respeitada Ela era respeitada E ela só tinha 20 anos Ela era muito A gente teve realmente Uma das maiores cantoras Da história do pop O Jamie ficou Obviamente arrasado Como todas as pessoas Só que O capítulo mais triste Dessa história Viria seis meses após O óbito da Lia Quando o Jay-Z Anunciaria uma colaboração A gente sabe Que o Jay-Z No inicio dos anos 2000 Estava fazendo isso Você lembrou Quando ele fez aquele trabalho Bom baixo Com o Linkin Park A banda de rock Onde ele fazia lá Trabalhos de juntar músicas E produzir um álbum junto E fazer mashup Ou novas colaborações A primeira dessa série De trabalho Seria um álbum Chamado Best of Both Worlds Onde ele colaboraria Com outra pessoa da indústria O R. Kelly Sim, gente Seis meses Apenas seis meses Após o falecimento da Lia O Jay-Z Faria um álbum Colaborativo com o R. Kelly Um homem que havia abusado Dela durante anos e anos E o Jay-Z sabia O Jamie Dash Obviamente se sentiu extremamente traído Você coloca no lugar do Dash Cinco segundos Você acabou de perder O amor da sua vida Num acidente Que até hoje Não tem muita resolução Que é extremamente misterioso E seis meses depois Você vê o seu melhor amigo Colaborando com o abusador dela Obviamente isso criou Uma rusga imensa Entre eles E ao que tudo indicava Já era O golpe que o Jay-Z Precisava Pra começar a cortar Tals laços com o Dash Muitas pessoas falam Que era por causa de ciúme Porque ele nunca Engoliu muito o fato Que a Lia preferiu o Dash A ele Porque eles também Cortejavam a Lia Antes de ela escolher um deles Na mesma época Já tinha um O Dash que tinha conseguido a Lia Ele não E aí ele pensou o seguinte Eu já quero tirar ele Eu quero ficar com a Rockefeller Pra mim Porque a gente sabe Que a Rockefeller Eventualmente se tornou A Death Jam Que eventualmente se tornou A Rock Nation Que são as gravadoras Gerenciadas por Jay-Z Que tem milhares de pessoas Assinadas Tipo o Justin Bieber A Rihanna Então assim Ele transformou realmente Tudo que ele construiu Lá no início com o Dash Num império E hoje ele se tornou Um dos primeiros bilionários Na música Ele é um dos homens Mais importantes Influentes E poderosos do mundo Então ele falou Como é que eu vou conseguir Tirar ele aqui do cargo de CEO Ele começava a tramar Reuniões Onde o Dash Não estava presente Tem vários vídeos Inclusive do Dash Entrando em reuniões E brigando com a equipe Por que vocês estão falando do Jay-Z Por que vocês estão tendo Essa reunião que sem mim Sendo que assim Ele era um dos CEOs Ele era Um dos fundadores da empresa A gente pode ver Que ele ficava muito nervoso Da galera não estar falando com ele E ele percebeu Que a galera estava Querendo tirar ele Silenciosamente Realmente Tipo deixar ele de lado Para eventualmente Tirarem ele do cargo Comprarem ações dele E ele já ficou Tipo tão desgostoso Com tudo que ele estava vendo Com o fato Que ele fica Cara esse cara é um abusador Todo mundo da indústria sabe Ninguém está fazendo nada Eu não quero ficar mais nessa indústria Ele falou que ele Eu já queria fazer mais Era coisa com arte Com moda Isso aqui não me apetece mais Eu vou dar isso Para essas pessoas De bom graça Vocês querem ficar com a Rockefeller? Fiquem com vocês E as pessoas da indústria Pessoas que conhecem o Jay-Z Conseguem ver E já vieram dizer Que todo esse esquema Foi planejado pelo Jay-Z mesmo Para conseguir se desvencilhar Do Dame Dash Ficar com a Rockefeller Apenas para si Porque era tudo Me parece que era isso mesmo Uma dessas pessoas Que veio abrir Me parece que era isso Foi a rapper Jaguar Wright Ela é uma cantora De R&B Som americano E é muito conhecida Por sua voz poderosa E letras profundas E ela ganhou destaque Na cena musical Nos anos 2000 Ela trabalhou Ela fez colaborações Com essas pessoas Com o Jay-Z Ela produziu álbuns Para a Lauryn Hill Então ela conhecia Todo esse meio E essas pessoas E ela falou Que durante 20 anos Ela tinha apenas Coisas boas para dizer Sobre o Jay-Z Como pessoa Pessoalmente falando Ela não tinha nada Para falar dele Mas ela sabia Quem ele era muito bem E que assim Ele quer as coisas A todo custo E ele só pensa em dinheiro Então assim Ele não está nem aí Em quem ele precisa Derrubar para conseguir O que ele quer Eu acho que todo mundo Que conhece o Sean Carter Sabe que ele vai Slumpar qualquer Em qualquer relacionamento Por um dólar Olha como ele fez Dane Tipo, eu não dou uma f*** Se você quiser Deu de seu amigo Se você quiser Deu de seu parceiro Mas para fazer Deu de como ele fez É malícia Malícia Falou sobre o Jay-Z Agora aqui também No vídeo do Didi Ela falou muita coisa Ela trabalha muito Com esse ativismo Ela é muito franca Ela ficou muito conhecida Por isso Por expor as pessoas Mesmo E ela não tem medo Ela a gente Aqui na nossa casa Acha ela uma Diva Ela fala muita coisa E eu não sei Como é que essa mulher Tá viva Eu só acho A minha teoria É de que hoje A gente tem a internet Não dá pra gente Ficar mais matando Pessoa que nem A gente mata pernilongo Igual aconteceu Nos anos 90 Inícios dos anos 2000 Ah, me incomodou Deixa eu falar Que morreu de pneumonia Não é mais tão fácil assim Não é mais tão fácil É por isso que agora Ela esperou o tempo certo E nos últimos dois anos Que ela tem exposto Essa galera Ela não vem em 2006 Falar a merda desse povo Ficar uma dada maluca Ela ia estar A 7 para 1, gente É basicamente isso Ela falou Olha, ele é um homem Extremamente ganancioso Faz tudo por dinheiro E se ele tiver que Empurrar você na frente De um ônibus por grana Ele não tá nem aí Moleque, eu nem sabia Esse bagulho do Jay-Z Tem que lembrar Que o Demi ficou Extremamente desgostoso Com tudo que ele viveu Na indústria Só que ao mesmo tempo Ele tinha o fantasma Dali Que havia pedido Uma promessa pra ele De nunca revelar O fato de que ela havia Sofrido barbaridades Em seu casamento Ainda adolescente Com o R. Kelly Só que ele ficava Se perguntando Quando que a máscara dele Vai cair Quando que essas pessoas Vão realmente revelar Porque gente, a indústria da música é podre Todo mundo sabia O Jay-Z sabia Os amigos sabiam Pop stars Pessoas que colaboraram com ele Todo mundo sabia Que ele era um cara Que gostava de práticas sexuais perversas Que tinha uma afinidade Uma predileção Por meninas menores de idade E só quando veio O documentário Finalmente Surviving R. Kelly Onde eles entrevistaram Múltiplas vítimas Que tiveram o poder A força e a coragem De vir contar suas histórias Que finalmente A vingança do Dane Dash veio Eles tentaram Durante o processo De fazer o documentário Contactar várias pessoas da indústria E todos recusaram A dar entrevista Pessoas famosas Pessoas que a gente admira Todos protegeram o R. Kelly O primeiro Que veio dar a sua cara Enquanto celebridade Para ajudar A destruir o R. Kelly Foi o Dane Dash E foi por causa dele Assim como a Cassie Foi o primeiro whistleblower Para a gente derrubar Todo o castelo do Diddy O Dane Dash Foi a primeira pessoa Pública Que conseguiu Dar força Às vítimas Que até então eram anônimas Para derrubarem o R. Kelly É isso que a gente está falando E esse caso do Jay-Z Vocês ouviram Ela falou no começo do vídeo Que eram três cabeças R. Kelly Jay-Z E o Diddy Um caiu Outro está caindo agora E o terceiro Que seria o Jay-Z Que no caso é envolvido É envolvido assim A gente não sabe Se ele faz as práticas Que esses caras fazem Que estão sendo comprovadas No caso R. Kelly se comprovou Já pegou já há anos de prisão E o Diddy A gente viu Tem dois vídeos no meu canal lá E essas meninas fizeram também Caso vocês queiram ver Está lá Tudo explicado As merdas que ele vem fazendo E até gravado A merda que ele fez E assim Se o cara está envolvido Se o cara está Fazendo collab Se envolvendo E nem festinha Fazendo um monte de coisa Com esses caras E não abre a boca Para falar nada Até com o parceiro dele Irmão Esse cara aqui Ele é Mano Hoje em dia Na sua vida Um cara desse O que esse cara fez Eu não sei das trevas que eles têm Não me interessa Mas um cara desse aqui Quando você não é porra nenhuma Te ajuda Você cria um império com o cara E tu faz um bagulho desse Na minha opinião E aí Jay-Z Mande seus advogados Que eu mando os meus É muito provável Que tu está envolvido Até o pescoço Irmão A verdade é essa Tá ligado A verdade é essa E assim E é foda mano Porque o cara ficou atrás De um monte de coisa É porque o Jay-Z mano A gente ainda não tem E elas ainda não tem O que a gente tem do RQL E o que a gente tem do Diri São imagens Que são vítimas falando Tá ligado De coisas assim Que a gente vai ligando Uma coisa na outra O Jay-Z até agora Ele está envolvido Porque ele era muito amigo Desses caras E estava envolvido Em tudo que esses caras faziam Não veio a público falar Que sabia que era contra Ou que se afastou dos caras E tudo mais Então isso Por enquanto ainda não está Resvalando nele Como a gente achou Que poderia ser No fato dele estar Envolvido ou não Tá ligado Mas assim É que eu te falo Que nem esse maluco Acabou de falar Que esse cara é amigo Do Jay-Z mano Tipo assim Desde sempre Tá ligado E ele acabou de falar Tipo assim Não sei como esse cara Escapou por tanto tempo Não o Jay-Z No caso o Ray Kelly E tipo E estar envolvido Com esses caras mano De maneira muito profunda É impossível você não saber Dessas merdas mano E aí para as pessoas Te ligarem A você estar fazendo Essas merdas também É um dois mano É um dois E como já diria Minha mãe velho Quem se mistura Com porco filho É foda É duro mano E assim Eu duvido muito Do caráter de algumas pessoas Até que se prove o contrário Tá ligado É claro Eu não estou aqui Acusando o Jay-Z Com falta de provas Eu não sei o que ele fez Mas mano Se eu sou um juiz Desse caso Tá ligado Se eu sou um juiz Desse caso E analiso Essas paradas mano Em caso de uma acusação Contra o Jay-Z Para ele se provar Inocente Porra mano É muito envolvimento Se tu for olhar legal É muito envolvimento É muita doideira Os catentores anônimos Para derrubarem o R. Kelly Foi a maneira que ele conseguiu De honrar a memória da Leah Ele já falou Diversas vezes Que não há um dia Que se passa Em que ele não fale O nome da Leah Que ele mantém O legado dela vivo E uma das formas Era exatamente isso Respeitando Que ela não queria Que falassem sobre isso Mas no momento Em que ele foi procurado Ele ajudou A derrubar Todo o império Do R. Kelly Porque Gente A quantidade De vítimas Que vieram falar E expressar As coisas Que haviam acontecido Com elas Nas mãos do R. Kelly Gigantesca A quantidade É gigantesca São várias pessoas E no final das contas O R. Kelly Foi preso E foi condenado A 30 anos De prisão E nesse momento Ele está preso E a justiça Graças a Deus Foi feita pela Leah E é muito triste Um dos maiores Um dos maiores álbuns De jogar as pessoas Embaixo do ônibus Ele vai jogar Mas enquanto Essas pessoas Estiverem dando dinheiro E reconhecimento Para ele Ele vai manter Essas pessoas Na aba dele Que foi o que ele fez Tanto com o R. Kelly Quando ele está fazendo Agora com o Diddy Que Diddy Nunca viu na vida Nunca colaborei Como se ele estivesse Bebendo champanhe com o Diddy Seis meses atrás Uma das festas do Diddy Por isso que as pessoas Acham que o Jay-Z É o próximo a cair Porque se caiu o R. Kelly E caiu o Diddy O Jay-Z É o próximo da lista Inclusive Eu estou com essa sensação Também São duas pessoas Que já vieram abertamente Falar que sempre souberam Que o Jay-Z Não prestava Não gostam dele E que estão preparando Estão esperando o momento Para fazer o castelo De cartas cair E a gente sabe também Que uma das pessoas Que não gostam É da família dele Solange e Nose É a própria irmã Da Beyoncé A gente lembra Do episódio Fala Dovão Estou aqui analisando Com o Arnaldo A conclusão É que se o Jay-Z cair Vai respingar no Vini Se respingar no Vini Vai respingar no Hexa Aí não dá Estarei mandando o Casa Grande Apagar uns arquivos Qual é, cara? Ai, pelo amor de Deus, cara Esperando o momento Para fazer o castelo De cartas cair E a gente sabe também Que uma das pessoas Que não gosta dele É da família dele Solange e Nose É a própria irmã Da Beyoncé, né? A gente lembra Do episódio fatídico De 10 anos atrás Onde ela arrebentou A cara dele No elevador Do Met Gala E você pode julgar A Solange ou achar Uma dima Eu faria igual Maravilhosa Você tentou contornar Você sabe que rola muita merda Quando tem um bilhão de dólares Até hoje a gente não sabe A gente sabe que houve infidelidade O que será? Eu vou falar sobre isso Em entrevista O que será? O Jay-Z é uma pessoa também Que existem várias pessoas Mais jovens Que já chegaram dizendo Que ele era seu pai Que tem vários filhos Ilegítimos Que ele nunca admitiu Caralho, mano Reconheceu Pelo menos não publicamente Tem muitas pessoas Que acreditam que Alguns dos filhos Que já vieram falar Nos anos 2000 Que o Jay-Z era seu pai E que hoje estão mais silenciadas Devem ter assinado o NDA E o Jay-Z tá cuidando dele De alguma outra forma E ele tenta fazer de tudo Pra proteger esse império Que ele construiu ao lado da Beyoncé Inclusive pessoas Já começaram a... Tô te falando A Beyoncé aí Tem muita red flag Se vocês quiserem A gente pode trazer um vídeo Só sobre isso Porque tem muita coisa Que a gente pode falar Sobre esse relacionamento Traz, traz Só sobre esse spawn Traz o vídeo Gente, por favor Ela é perfeita Ela é nossa mãe Ela moldou o pop E ela é uma das pessoas Mais importantes Vale lembrar que o Jay-Z Quando ele chegou na... Na Beyoncé, né? Fazendo ela da sua nova Ayla Que ele não conseguiu A mina A outra mina escolheu o amigo Aí ele chutou o amigo E encontrou a Beyoncé novinha A gente viu aqui o clipe agora E aí ele conseguiu Entrar na mente dela, né? E aí tá aí até hoje E a gente não pode negar O impacto dele Na carreira dela E o impacto dele Na música também Mas ele não é uma boa pessoa Gente Não, inclusive Já vieram pessoas Como o guarda-coça dele E até a própria Jaguar Wright Pra dizer que ele mantém A Beyoncé ali Meio que presa E que a gente tem que começar Um movimento Free Beyoncé Se vocês quiserem que a gente traga esse vídeo A gente traz pra vocês Pra poder explicar com mais detalhes isso Mas assim A situação do Jay-Z Eu vou terminar com essa parte da entrevista Que ela fala assim Será que a teoria da conspiração mesmo Quando toda vez A mesma pessoa Se beneficia Do mesmo tipo de tragédia Tá aí Não tem uns toques de conspiração nisso, não? Por que isso Então Tá aí a tua resposta A tua resposta aí A tua resposta aí Dessa mensagem que você acabou de mandar Será? Porque é isso Ele se beneficiou muito De mortes A morte do Big A morte da Lia Ele sempre fez da mesma forma Tipo Do desaparecimento do D&D Da indústria Ele chuta os amigos Quando eles estão na merda E ele sempre se associou Muito próximo Das pessoas Ele sabe que roubou Outra pessoa que ele chutou também Quando começou a falar Muita boblinha O Kanye Era o melhor amigo dele Agora Kanye? Quem que é Kanye? Nunca Aí, ó É? É? Pra tu ver O bagulho é doido, hein? Puxa o fundamento, Nath Puxa Puxa o fundamento pra eles É, velho Chutou também Quando começou a falar Muita boblinha O Kanye Era o melhor amigo dele Agora Kanye? Quem que é Kanye? Nunca vi Assim que ele é Então a gente sabe Que ele deve estar protegido Numa redoma Mas, gente A justiça nunca falha E uma hora as coisas acontecem Ninguém imaginava De ver o R. Kelly 30 anos na cadeira Ninguém imaginava Do que tá acontecendo agora com o Diri E se pessoas da indústria Já estão alertando hoje É porque algo vai acontecer Porque alertavam do R. Kelly antes Alertavam do Diri antes Só que ele não Tá porreto Os caras tão alertando Sobre o Jay-Z, rapaziada 50 Cent Os caras da antiga Tão alertando, velho Tem parada de errado, irmão Tá pensando que é só É só a Hermina Que tão falando aqui Que é tipo o Illuminati Vai brincando Não é não, mano Você tá pensando que Ah, a Hermina Tão fazendo aí Um videozinho Só pra ganhar like É, bagulho é doido, filho O Ice Cube também, né Alertando sobre o Jay-Z Estão alertando hoje É porque algo vai acontecer Porque alertavam do R. Kelly antes Alertavam do Diri antes Só que ninguém acreditava Ninguém acreditava Baita vídeo Porque assim Eu adoro as músicas do Jay-Z Aí, ó Eu sei que ele é um bom pai Pros filhos que ele tem com a Bey Mas o que é certo é certo, gente É certo, justiça, né Vai seguir a gente As redes sociais e é isso Baita vídeo, pô Que baita Que baita conteúdo Essa Hermina tem, mano Baita vídeo Tchau Tchau